Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando eu dou o giro, laço o braço dele no triângulo e venho aqui para o relógio. E o relógio eu posso variar para o homoplata. Olha lá, muito fácil. Isso aí, rapaz. Esse aqui é o Frederico Ribeiro, pentacampeão brasileiro, o meu faixa preta. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho